Milhares de cidadãos russos e bielorussos a viver na Ucrânia enfrentam cada vez mais problemas administrativos. Estas questões podem inclusivamente fazer com que tenham de abandonar o território ucraniano. Karina Patshmokina é um dos exemplos. Ela viu recentemente a sua prorrogação de residência ser recusada e agora vive na incerteza. A jovem disse saber que existem bielorussos que estão a lutar do lado da Ucrânia e que há voluntários que não têm para hundir, porque são bielorussos. Esta cidadã diz ter vontade de queimar o seu passaporte, pois, segundo defendeu, os bielorussos são pessoas sem um país e ninguém precisa deles. Karina acrescentou que está a pedir proteção a um país que está em guerra, mas que se sente mais segura na Ucrânia do que na Bielorússia. O presidente bielorrusso tem vindo a demonstrar o seu apoio a Vladimir Putin desde o início da guerra. A invasão dura já seis meses e os cidadãos russos a viver na Ucrânia também não pensam em regressar. Este cidadão russo referiu que o regresso ao seu país está fora de questão, uma vez que é provável que pudesse vir a apanhar 15 a 20 anos de prisão e enalteceu a repressão que existe na Rússia. Nas últimas semanas, multiplicam-se os casos semelhantes, relatados por cidadãos que escolheram a Ucrânia para viver.